Halo Watch R8 ou Halo RS4 Plus? Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois smartwatches. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Assim eu vou tentar testar outros smartwatches e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos, vou mostrar a diferença entre eles e também vou falar qual desses smartwatches eu achei melhor. Olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Halo Watch R8, achei bom o material da tela. Também achei bom o material da pulseira, se você quiser você pode trocar a pulseira. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED 60 Hz. Eu achei bom o brilho da tela, o touch funciona muito bem, bastante rápido. Ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes e conta com um botão para voltar. E quando está na tela do mostrador de relógio, se você apertar no botão de novo, ele vai desligar a tela. Você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão, é só girar aqui no botão. Ele conta com algumas opções que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções, você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Watch. Este modelo conta com Bluetooth 5.3. Tem 300 mAh de bateria, você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias, depende bastante do uso. E ele conta com 3 ATM resistente à água. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele tem várias opções aqui no menu, tem controlador de música. Aqui em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele também conta com cronômetro, tem calculadora. São esses alguns detalhes do menu deste modelo. Aqui você também consegue mudar o estilo de menu. Eu achei esse smartwatch bom. E ele também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo. É só conectar no Bluetooth do smartphone. Se você quiser saber mais informações, veja o review completo desse smartwatch. E são esses alguns detalhes deste modelo. Ele também conta com opção para você deixar a tela sempre ligada. Já este é o smartwatch Halo RS4 Plus. Ele tem uma tela de 1.78 polegadas AMOLED, 60 Hz. Também achei bom o brilho da tela. O touch funciona muito bem. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan. Este modelo conta com a pulseira magnético. Olha os detalhes da pulseira. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Ele tem IP68 resistente à água. Conta com Bluetooth 5.1. Tem 230 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias. Depende bastante do uso. Ele conta com um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele conta com várias opções de modos de esportes. Tem calculadora. Aqui em alarme. Você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele não tem tantas opções aqui no menu. Igual o modelo Halo Watch R8. E a tela deste smartwatch é um dos grandes destaques deste modelo. São esses alguns detalhes dos smartwatches. Olha a diferença dos smartwatches. O modelo Halo RS4 Plus conta com a pulseira magnético. Eu achei o smartwatch confortável no pulso. Mas depois de um tempo com a pulseira no pulso, eu achei que vai soltando um pouco. Não gostei muito disso. Também achei o modelo Halo Watch R8 confortável no pulso. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei o material da tela deste smartwatch melhor em comparação com este modelo. E esta é a diferença dos smartwatches como eles ficam no pulso. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de frequência cardíaca. Esta é a diferença entre eles. Agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Esta é a diferença entre eles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei o modelo Halo Watch R8 melhor. Eu achei este o modelo mais completo. Ele tem uma tela AMOLED de qualidade. Também achei bonito o design do smartwatch. Eu achei o material da tela um pouco melhor em comparação com o modelo Halo RS4 Plus. E também achei o Bluetooth deste smartwatch melhor. Eu achei que ele conta com mais opções no menu em comparação com este modelo. Já o Halo RS4 Plus, o grande destaque é a tela. Ele também tem uma tela AMOLED, touch, funciona muito bem. Comenta aí o que você achou de cada um dos smartwatches. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E se você quiser saber mais detalhes sobre estes smartwatches, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. E são essas algumas diferenças entre eles.